MP Simeone, ó, juntos por Piracicaba aqui no Shopping Mix, uma empresa com mais de 30 anos, gente, de experiência na área de automação, na área elétrica. Eles também fazem adequação de painéis, quer dizer, faz de tudo um pouquinho, né? Faz de tudo um pouquinho. E já com excelência há muito tempo. Fala um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem. A gente faz montagem de painéis elétricos, né? De acordo com o cliente desejo da máquina. As extrusoras, né? Faz adequação de painéis, panorama NR10, NR12. Faz automação na parte industrial, tudo e qualquer parte. Olha, Luan, se o pessoal quiser fazer assim um orçamento, como é que faz, Luan? Ah, se quiser fazer um orçamento, só entrar em contato com o número do Mauro. Do WhatsApp que tá aqui, né, seu Mauro? É, o WhatsApp, o número da empresa. A gente faz o orçamento e só usa materiais de ótima qualidade. Ah, tem que ter procedência. Mais de 30 anos no mercado, a gente sabe que não tá falando qualquer pessoa, né? É, só material de primeira qualidade. Não usamos materiais de segunda e terceira linha. Só material de primeira qualidade. Olha, a gente aproveita então, venha conhecer realmente o trabalho que a MP Cimione desenvolve. Entre em contato com o pessoal. O Luan falou que ele manda também algumas fotos pra vocês verem. A gente tá sem nada aqui, mas vocês estão vendo as imagens. O bom de vídeo é isso. A gente consegue visualizar, né? E eu realmente, eu garanto pra vocês, vocês vão ficar satisfeitos com o trabalho que eles oferecem aqui. E ó, pagamento, aquela facilidade. Aquele sossego, não é verdade, gente? Então fica aí a dica pra vocês, MP Cimione. A gente tá o quê, gente? Juntos pro Piracicaba, né? É isso aí, Shop Mix.